E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia Oliver e vocês estão no meu canal Roda Vinheta! Gente, hoje eu vim fazer uma coisa muito legal que vocês realmente me pedem, tipo, de verdade, esse daqui vocês sempre querem saber as coisas da novela, tiquetitas e tudo mais. E hoje eu vim aqui reagir algumas cenas que a minha equipe, meninas, separaram, a minha produção. Eles separaram algumas cenas pra mim e eu vou assistir, reagir, comentar algumas coisas sobre os bastidores, se eu lembrar de alguma coisa eu conto pra vocês também. E vamos lá, né, gente? Vamos ver aqui, a gente vai começar. E pelo que eu vi aqui, essa cena de quando a pata desmaiou porque tinha passado formal no cabelo. Olha a minha carinha. O que vocês fizeram no meu cabelo? Calma! Nossa, quando eu fui gravar essas cenas, que a pata passou formal no cabelo, e aí eu tinha que fazer escova todo dia no cabelo. Aí a gente tinha que chegar mais cedo que todo mundo pra fazer a escova. Acho que foi uma semana gravando essas cenas e aí era complicado. Mas como meu cabelo é enrolado, né, molhou, tá suave. Tadinha, gente. Ô, Cata, você não tá louca? Isso aqui é formol. O que que tem? Tem que formol, é uma substância muito perigosa. Tem que ficar longe das mãos de qualquer criança. É óbvio que você ia passar mal mexendo com isso. Depois dessas cenas aqui da pata, um monte de menina veio falar comigo, sabia? Eu saía na rua, né mãe? Aí as meninas iam falar, nossa, analisei o cabelo por causa de você. Porque daí depois disso aqui, deu mó uê, aí, né, eu comecei a, pata empoderada, tananã, tananina. Aí a negra ali, né, foi fazer uma surpresa pra mim e tudo mais. Mas, nossa, foi mó legal. Pra mim não, pra Pata. Vou aqui mudar de cena, tá? Vou pro segundo. Pra quem não sabe, o orfanato era só pras meninas. Aí a Pata morava na rua. Era a única menina da turma. E era ela, o irmão e os dois amigos. Que era o Binho e o Rafa. E aí só ela entrou no orfanato e ela tava tristinha. Acho que é essa parte aqui. Tadinha. Ah, começa o meu clipe. Gente, esse Eu Quero Ser Igual a Nanda Mais tem um meme ótimo. Vocês já viram? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, gente. Eu postei no Instagram. É, então acho que eu vi. Cadê, 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 cadê? Não, não. Isso eu preciso mostrar. Aqui, ó. Quando todo mundo namora, menos você. Tá cara. É um drama, né, minha? Agora é trinta e dezoito. Essa cena. Mas por que a Pata ficou aí, hein? Caramba. Todo mundo me pergunta, não era tinta, tá? Era água, maizena e toddy, alguma coisa assim pra dar cor. Mas não era tinta, não. É, não. Peraí, deixa só o Matheus. Essa aí a gente corta. Corta, corta. Defende a Pata, Ju, tadinha. Ela era brava porque ela vivia na língua. Não, mas eu falei. Mas tem todo um contexto da história. Né? Pra ela ser assim. Né? 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 A Pata é top, fio. Duvido que ninguém nunca pensou em fazer isso. Ó, mó legal. Se eu faço isso em casa, mano, minha mãe... Gente, mas isso não é barro. Isso é tinta. Foi a Pata. Deixa eu ver qual é o outro. Eu não tô aguentando, tá coçando demais. Ah, esse foi da hora. Foi na apresentação da escola e só podia... Que a Pata teve que se vestir de menino. Casal. Isso, só podia casal. E aí eu tive que me vestir de menina e ninguém desconfiou. Patrick. Aí não era Pata, era Patrick. Patrick. Ai! Ô, da hora, a gente teve todo um ensaio. Dançamos de verdade aqui, viu? Ah, voltou no cabelo. Agora. Nossa, olha a escova bem feita. Zero frizz. Ah, esse bolso. Não tinha bolso nos vestidos. Tinha alguns que tinha depois de um tempo que a gente precisou usar... Guardar algumas coisas no bolso e tal. Aí eles fizeram um outro uniforme que tinha o bolsinho. Mas não tinha bolso nos primeiros. Pensando na morte da bezerra. Será que esse alisamento vai dar certo? Tadinha. Mas que burra ao mesmo tempo. Não sei o que senti pela Pata agora. Eita, acabou. Pegou mosca. O espiricial, tudo. Pegou mosca. Ah, ela tava chorando. Oh, meu Deus. Ela não escorria. Chorava de verdade. Não era colírio, não. Aqui. Aqui é profissional. Tá? Não era pronto. Reformatório, lógico. É lá que acabam. Todo mundo pergunta. Como faz pra chorar? Mano, é só você se colocar no lugar da pessoa. Imagina. A Pata não tem mãe, não tem pai. Morava na rua. Ela já tinha que viver chorando. Né? Se você for parar pra pensar, comparar com a sua própria vida, né? Não sei a realidade de qualquer um. Mas pelo menos colocando no lugar dela. Eu. E aí o irmão dela, meu irmão, sendo levado pela polícia, é só você pensar, meu. Nossa, eu ia ser louco. Oh, meu Deus. Moço, deixa ele ficar. Vai dar tudo certo, Pata. Você vai ver, eu vou conseguir. Moço, por favor. Ele não fez nada pra ninguém. E aí, Pata, tá bonitona, hein? Ai, Deus. Que bonitinho. E os dois namorados dando beijinho. E aí, Matheus, eu namorava. Bacana, bacana. Tá bem, hein? Sortefeita. Você não viu, não? Não. Eita, Preula, que doidinha. Pata. Olha, olha, olha. Sortefeita. Meu Deus, eu dei um selinho, ó. Aí, pra quem pergunta se eu sou bebê. Perdi nesse dia aí, ó. Mas só nesse dia também, depois. Coisas profissionais, né, gente? Coisas profissionais. Era tão legal gravar na escola, porque não era em estúdio. Era externa e tinha tudo, né? Só que ficava o dia inteiro gravando. A última gravação que a gente teve foi lá. Não foi? Que a gente acabou a novela primeiro no estúdio. Aí, depois, a gente foi fazer as externas. E a última externa foi na escola, eu acho. O que você quer, Edu? Queria saber se você tá namorando e eu me seguir. Pra que você quer saber disso? Eu e vocês na sorveteria. Caraca, que interiça. Tava com um, agora tá com um vídeo só. Eita, eita. Eu? Não. E se você quer tanto saber disso, a gente só tá desconhecendo ainda. Ainda. Às vezes eu tô se conhecendo. Ainda. Ah, moral. Ó, faz favor, né? Quem é Duda? Quem é Duda? Do lado da MC Gui? Mentira, mas a Pátria deu um toco, né? A MC Gui pra ficar com o Duda, sabia? Sei. Aham, aham. Saber, né? Ah, gente. Gente, nossa, que legal relembrar esses momentos aqui. Da risada. Chorei. Teve uma hora que eu me emocionei aqui com a Pátria, mano. Caramba, mano. Um monte de momento da hora que dá pra lembrar. E eu fico feliz em ver, né? Que eu fiz parte disso tudo. E é muito legal, muito legal de verdade. Espero que vocês também tenham gostado. A galera aí que já assistiu Chiquititas sabe como a Pátria era doida, que brigava com todo mundo no começo, mas que depois se adaptou, ficou tudo bem. E muito obrigada por me acompanharem de lá até aqui. Eu fico muito feliz com a galera toda que me acompanha e que passaram por essa transição comigo. Então, muito, muito, muito obrigada de verdade, de coração. Comenta aí o que vocês estão achando. Se eu mudei muito. Se vocês teriam a mesma atitude que a Pátria ou não. Enfim, vamos conversar um pouco, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. E compartilha pros seus amigos que assistiam Chiquititas, que eu tenho certeza que assistiam e fala que não assistiam. Beijo, gente. Tchau.